Eu vou começar falando para vocês da galinha da Gola Branca e da Galinha da Gola Pampa. Como vocês já sabem, elas são conhecidas por vários nomes, como Cocás, Capotes, Guiness. Na cidade de vocês, por qual nome vocês a conhecem? Deixem aí nos comentários. A galinha da Gola Branca, ela não tem nenhuma perna de outra cor. Todas as pernas são brancas. Já a galinha da Gola Pampa, ela tem penas totalmente brancas e penas pretas. Digamos que ela seja a combinação da galinha da Gola Preta com a branca. Como vocês estão vendo, tem penas pretas e penas totalmente brancas. Como vocês estão vendo, essas duas Gineses são fêmeas. Se você ainda não sabe identificar o sexo da Gineses, então assista os meus outros vídeos. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do vídeo, tá bom? Eu separei essa foto aqui para mostrar para vocês os filhosos do Gineses pretos. Todos eles são marrons. E quando são adultos, são assim pretos. Até um pouco antes eles já começam a mudar de cor. Todos os Gineses pretos têm essas penas pretas com essas polinhas brancas. Agora eu vou mostrar para vocês o Gineses cinza. Ele não é tão comum, é igual ao branco. Eles são mais raros da gente feia. Então eu vou mostrar para vocês agora o Gineses cinza. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Esse aqui é o Gineses cinza que eu havia citado anteriormente para vocês. Ele é um pouco diferente dos que vinha anteriormente, né? E também é um pouco mais raro da gente feia. É igual ao branco. Agora deixa aí nos comentários qual das mutações você achou mais interessante. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais.